Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, e se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir julho e montar minha TBR de agosto. Então vamos lá, julho foi mês de M.L.I., foi mês de ler pra caramba, e foi mês de surtar em muitos sentidos, então vamos lá. Mais uma vez, filme e série, eu não consegui consumir nada, eu acho que eu comecei a assistir Loki, comecei a assistir The Queen's Gambit de novo, mas nada me... me chamou atenção, vamos dizer assim, eu quero sim assistir Loki, ainda não assisti VandaVision, eu sou uma grandíssima fraude como Marvete. Porém, música, esse foi um mês delicioso pra música. A primeira que eu trouxe pra vocês é Begging. Se você não está na internet, por que você não está na internet? Vamos lá por aí. Porque essa música está em simplesmente todos os Reels que eu assisto. Eu não tenho TikTok, já respondendo o pessoal que me pergunta nas redes sociais, eu não tenho porque o meu celular não aguenta. Então, as músicas que eu trouxe, a primeira é Begging, da... Eu nunca sei pronunciar o nome dessa banda. É Meneskin, próxima deles é Ziti e Buoni. Eu não sei a origem dessa banda, não sei de que país que eles são, mas enfim, está aí essas duas. E tem uma outra que eu só vivo por causa de um simples segundo da música, mas que eu viciei, que eu falei, eu preciso mencionar essa música aqui. Que é a música Kiss Me More, da Doja Cat. Questão é, a única parte em que assim eu entro em, assim, eu surto, é quando faz... Pra mim, isso é o supra-sumo da música, sabe? E tipo assim, eu fico ouvindo ela no repeat e toda vez que faz essa musiquinha, essa partezinha do... Eu fico... Maravilhoso, tudo pra mim. Então, essas duas, eu acho que merecem... Essas três músicas merecem mais destaque do mês. E é isso. Agora vamos, de fato, pras leituras do mês. Como eu falei, julho foi mês de MLI. Então, eu já tinha minha tibiar, se você não viu, inclusive, vai lá ver. O link tá aqui na... sempre aqui na... nos cards. E eu estou com o meu Reading Journal aqui pra me auxiliar nesse processo. Mas, basicamente, a minha tibiar era... Minha tibiar geral, contanto com a MLI e tibiar normal. Kingdom of Flash and Fire, uma proposta irrecusável, The Shadows Between Us, Malibu Renasce, A Noiva do Capitão, Blood and Honey, Twilight e City of Heavenly Fire. Vamos lá. Primeiro livro que eu li esse mês e que eu, assim... Eu entrei numa crise existencial por causa da qualidade. Devo deixar muito claro aqui que eu só peguei esse livro pra ler no surto, assim, por causa da Carla e por causa do Paulo Maddox. Que é Kingdom of Flash and Fire, da Jennifer L. Armentrout. Que é a autora de From Blood and Ash. E esse livro que eu li é a sequência de From Blood and Ash. E se eu soubesse que a sequência ia ser tão perfeita quanto o primeiro... Quer dizer, eu não gostei muito do primeiro livro. Eu fiquei bem, assim, três estrelas e meia. Eu fiquei, tipo, ah, tô confusa sobre um monte de coisa e tal. Mas aí eu peguei a sequência e eu fui simplesmente jantada. Eu fui digerida por esse segundo livro. Eu fiquei, assim, completamente sem saúde. Eu terminei esse livro e, assim, eu não sei se... Eu favoretei ele de tão bom. E, assim, eu estou completamente em crise porque eu ainda não peguei o terceiro e eu quero muito pegar porque eu não sei o que vai acontecer. Só que eu também tô me segurando pra pegar o terceiro porque... Não tem depois. E são seis livros e só três foram lançados até o momento, né? Então eu vou dar uma segurada aí nas rédeas e esperar um pouco. Inclusive, esse livro vai ser trazido pro Brasil. O primeiro já tem capa, já. E eu achei maravilhosa a tradução do título. A tradução do título é maravilhoso. E aqui a gente acompanha a Poppy e o Hulk. Depois daquele final do caramba do primeiro livro. E... Assim. Esse segundo livro, vou confessar, ele sofre daquele problema de ser o segundo livro. De ser só a ponte pro terceiro. Que nada relevante acontece na história. E, assim, honestamente, é. É isso. Porque esse livro, ele foi feito exclusivamente pra desenvolver personagem. Coisa que a gente não teve no primeiro livro. Óbvio. Então aqui a gente aprende muito mais sobre o universo da autora. A gente aprende muito mais. Mas a gente entende muita coisa que até a própria Poppy não entendia enquanto estava no primeiro livro. Então, historicamente falando, levando em conta toda a linha da história. Esse livro não tem muita relevância. Ele se passa num período bem curto de tempo até. E ele não agrega muito pra história em geral. Mas para o relacionamento entre os personagens... Ai, eu... Olha, eu entro em crise só de pensar nas coisas que eu li, entendeu? E, assim, eu fiquei completamente sem saúde. Completamente, assim... Eu quase... Mas, assim, foi muito quase que eu entrei numa ressaca literária. Assim, faltou isso aqui. Já falando de ressaca literária, eu vou apresentar aqui o livro que não me deixou entrar na ressaca literária. Eu peguei ele logo em seguida que eu peguei... Que eu terminei Kingdom of Flash and Fire. E eu falei... E eu não dava a dar nada. Mas, assim... Foi outro também que eu... LATE! Que é a noiva do capitão da Tessadere. Gente do céu! É o meu primeiro contato com essa mulher. Com essa Tessadere aqui. Cadê ela? Tessadere. É o meu primeiro contato com essa mulher. E eu não sabia que ela escrevia o que... O que tá aqui. É... É hot, gente! É hot de época! E eu não sabia! Eu não sabia! Eu jurava que ela ia ser um negócio... Mais, assim... De Nostem. Um negócio mais recatado. Mas não... Não! Não é! E eu fiquei muito chocada. E eu amei esse livro aqui. Ele foi muito rapidinho. Eu li ele nos dois dias e foi... Saborosíssimo! Aqui, então, a gente é apresentado a Madeline. Madeline, que é uma garota que quando tem seus 16, 17 anos... É... O pai dela tá falando... Não! Vamos te apresentar pra sociedade. Pra você ser apresentada como dama. Pra os caras virem pedir pra sair com você. Enfim, essas coisas de época. E... E aí, como... Ela é uma pessoa muito tímida. A gente tem que entender isso sobre ela. E aí... E aí... É... Pra fugir dessas responsabilidades sociais, vamos dizer assim. Porque ela é mais introvertida. Ela fala... Ai, mas eu já conheci o meu pretendente. Já conheci o meu mocinho. Ele é um capitão. E aí... Ela basicamente... Inventa uma fanfic na cabeça dela por anos. Acho que dá, sei lá, uns 3... 2, 3 anos que ela fica com isso na cabeça. E é bizarro. E aí chega uma hora... Ela inventa a história no sentido assim. Ela escreve cartas pra esse capitão e envia. Capitão Logan McTavish. McTavish? McKenzie. Logan McKenzie. Vocês estão... Você que já leu Outlander. Você sente? McTavish. McKenzie. Então... Ai... Nossa. Enfim. Tudo bem. Até tudo bem. Aí chega um dia, depois desses 2 anos. Que ela tá enrolando a história. Que ela fala... Não, eu não aguento mais. Eu preciso seguir com a minha vida. Eu preciso parar de fingir. Eu preciso seguir em frente. E aí, basicamente, ela inventa... Que esse capitão Logan McKenzie morreu. Pra acabar com essa história que ela tinha inventado na cabeça dela. Porque não existe capitão McKenzie. Não existe ninguém. Ela não conheceu ninguém. Enquanto tava estudando fora. Eis que... Depois de alguns anos... Eu não lembro se são 4 anos. Ou 2 anos. Eu não tenho certeza. Eis que depois de alguns anos... Ela tá lá plena morando num castelo de um tio. Que ele deu pra ela. Pra que ela ficasse com esse capitão. Daí, depois, ele ficou sabendo que o capitão tinha morrido. E aí, falou... Não, ficou com o castelo pra você aí. Tudo bem. Tudo bem. Porque nessa época, a mulher não podia herdar nada e tal. Ah, e aí, beleza. Só que um belo dia, ela tá ali, plena, no castelo dela. Fazendo as coisas dela. Ela gosta de... Pintar? Eu não lembro agora qual que é o hobby dela. Ah, não. Ela gosta de desenhar. E ela tá fazendo um catálogo. Uma enciclopédia. Uma coisa assim. Tá lá, plena. Catia e a avó dela, que moram com ela. E aí, um belo dia, tocam na porta dela e falam... Ah, então, tem um capitão aqui pra te ver. E ela... Oi, quê? Eis que o dito capitão Logan Mackenzie, que até então era um ser fictício, ele bate na porta dela e fala... Então, mozão, não tava morto. Vamos casar? Basicamente isso. Assim, o resumo da história. E aí, se desenrola de um jeito muito bonitinho. E assim, eu fico tão triste por não ter mais páginas. Gente, o epílolo desse livro aqui. E eu fiquei completamente... Eu fiquei transtornada. E, assim, como eu falei, foi o meu primeiro contato com a autora e eu fiquei apaixonada. Eu tô apaixonada por esse livro aqui. E essa mulher, ela sabe o que ela tá escrevendo. Ela sabe escrever hot. Sabe por quê? Porque ao invés da gente ter os hot na visão da menina... Ah, ah! A gente tem alguns hot na visão do Logan. Então, assim... Ela sabe o que ela tá escrevendo. Em seguida, depois do surto que foi a noiva do capitão, eu peguei o digníssimo Twilight. Que já tem resenha aqui no canal, inclusive. E foi a primeira vez que eu li Crepúsculo na minha vida inteira. Eu já sou super fã dos filmes. Eu era simplesmente surtada com eles. Em 2010, 2012, sei lá. No auge dos meus 10, 12 anos. É... E aí, eu falei, quer saber por que não? E aí, eu comprei o box por um preço muito em conta na Shopee. Segunda mão. E... Aí eu peguei pra ler e eu curti muito. Eu fiquei bem surpresa com isso. Mas eu não vou dar muito detalhe. Porque isso aqui vai ser um clickbait pra você ir lá na minha resenha e assistir. Tchau! Tchau! Em seguida, eu peguei o livro The Shadows Between Us, que também tava na minha TBR de MLI. E esse é Uma Fantasia Única, da Trisha Levenseller. E assim, eu acho que se não me engano, ele tava na minha... no meu desafio de um livro que você acha que você não vai gostar. Ah, eu não lembro. Ou era com a capa preta, eu não sei. Só sei que eu cheguei e fiquei, tipo... Eu terminei de ler e fiquei... Ah, é só isso. Sabe? E tipo assim... Aqui, eu vou tentar resumir a história pra vocês. Aqui então, a gente acompanha a Alessandra, que é uma personagem que é vingativa. Ela matou um ex-namorado dela porque ele foi lá terminar com ela. E aí, basicamente, ela tá com esse plano agora de conquistar o Rei das Sombras, o Shadow King. E... Logo no começo, eu fiquei... Tá, mas por quê? Por que que ela quer isso? Ela só quer. Sabe? Eu senti muito vibes de Garota Infernal aqui. Tipo... Ai... Vou lá caçar um cara. Vou conquistar o Rei. E aí, depois... O plano dela era conquistar esse Rei das Sombras e matar ele e ficar correndo pra ela. Só que eu não via muita motivação pra isso. Mas tudo bem. E aí, ela vai pra corte e o Rei... Ela tem todo um plano, sabe? Sabe aquele negócio de... Quando a gente tá fanficando, que a gente fala assim... Ai, mas eu vou ser a garota? Que não olha pra ele. Você é a garota que ignora ele. É exatamente o que a gente tem aqui. Ela vai na corte e ela conversa com todo mundo. Ela dá risada e não dirige o olhar num segundo para o reizinho maravilhoso. E assim... Eu acho que eu dei três estrelas pra esse livro aqui. Eu gostei da história. Eu achei ela bem envolvente, bem gostosa. Só que, assim... Eu já sabia que não tinha desenvolvimento de universo aqui. Mas, assim... Eu não sabia que tinha tão pouco. É muito pouco. A gente não sai dos muros do palácio ali. A gente não entende por que que algumas coisas aconteceram. A gente não... Porque, tipo assim... Esse Rei que tá aqui agora, ele foi curado recentemente porque os pais foram assassinados. A gente não entende muito bem quem que assassinou. A gente não entende de onde que veio o poder do Shadow King. Porque ele tem um poder desgracento. Então, nada aqui é muito explorado, sabe? A gente tem ataques rebeldes acontecendo em países que esse Rei conquistou. E a gente não tem nenhum tipo de aprofundamento sobre isso. Esse livro aqui, ele é só pelo romance. Questão é... É um bom romance. Eu fui convencida com esse romance aqui. Eu fiquei estressada em alguns momentos porque... A Alessandra, personagem principal, tava assim... Nossa, vou chegar, vou conquistar e vou matar. Esse é meu plano. Só que, obviamente, que durante o livro, os planos dela mudaram. E ela começou a gostar do Shadow King. Questão é... Eu acho que os princípios dela se mudaram tão rapidamente que eu fiquei tipo... Mas... Você não queria matar ele? E, tipo assim... Eu gostei da história. O romance me convenceu muito. Eu amei o Shadow King. Amei ele. E tem todo uma... Tem... Tem bastante... É... Coisa que eles conversam que incrementam lá a história. Questão é... Me incomodou esse fato de não ter a fantasia explorada. E, assim... Tem um plot, muito bom o plot. Muito legal. Só que... O que estragou... Eu acho que esse plot, ele tinha muito potencial. Ele foi explorado, mas não foi tão explorado. Porque, assim... O final do livro é resolvido em menos de 30 páginas. Então, isso me incomodou muito. Eu só não curti o plot o tanto que eu curtiria por causa desse pequeno detalhe. Desse pequeno... De ter sido super rápido. Super mega ultra rápido, sabe? Ele termina e já coisas acontecem e aí não sobra tempo pra resolver nada. Parece que a autora tava querendo terminar logo a história. Eu não sei o que que rolou. Mas... O final foi extremamente corrido. Isso me decepcionou muito na história. Porque eu já tava decepcionada porque eu não tinha um... Não tinha desenvolvimento de fantasia. Nossa, mas se esse final tivesse sido mais desenvolvido... Eu estaria latindo muito pra esse livro aqui. Mas... Reitero. Se você lê em inglês e se você tá começando no universo da fantasia... É uma boa pedida. É uma história muito gostosinha de ler. Pra mim não funcionou porque eu só leio fantasia. Então eu já tô meio que... Calejada do gênero, né? Então... Fica aí a dica pra quem já lê em inglês e tá começando no universo. Ele é bem pequenininho. Então fantasia. O próximo livro que eu peguei pra ler e que foi, de novo, a plenitude. Sabe? A... O sol depois da tempestade. Foi uma proposta irrecusável da Katie Ford. Esse livro aqui foi me enviado pela Galera Record em parceria. E ele foi... A promessa dele era... Uma vibezinha bem Cartas pra Julieta, o filme. Não sei se vocês dessa geração de agora assistem, mas... Existe um filme chamado Cartas pra Julieta e que é... Um sabor. Eis que esse livro prometia isso. E... Ele cumpriu. Eu acho que esse livro é muito daquela vibe daquele outro filme Casa Comigo. Enfim. Aqui a gente acompanha a Sophie, que é uma garota de 22 anos. E ela é de Londres, da Inglaterra mais especificamente. E... A família dela não tem muito dinheiro. E... Ela é muito boazinha. Ela é um personagem muito... Boa. Muito receptível. E por isso a família dela acaba deitando um pouco em cima dela. E cobrando coisas dela. E fazendo ela fazer coisas. E é absurdo. Isso aqui é tipo uma exploração indireta, assim. E... Aí beleza. Ela vai visitar um tio dela. Porque a família dela colocou ela pra visitar esse tio. Pra cuidar dele por duas semanas. E ela acaba descobrindo que esse tio. E mais alguns outros parentes super e hiper mega ultra distantes. Tem uma... Uma... Um direito de posse. De... Escavação de petróleo lá no Texas. Alguma coisa assim. E aí ela fala. Não. Eu vou recolher. Vou juntar esses parentes aí. Pra ver se a gente consegue resolver alguma coisa. Nesse meio tempo ela conhece a Matilda. Que é uma senhora que ela acaba socorrendo durante um evento. Enquanto ela vai pra Nova York pra tentar resolver isso. É... E aí consequentemente ela não só conhece... A Matilda. Ela conhece o neto da Matilda. O lindo do Luque. E ela já fica apaixonadinha nele. É... Não logo de cara, vai. Ela... Ele é meio escroto com ela no começo. Mas... A gente já vê que ele é um playboyzinho. Que só namora padrãozinho. E... Até aí tudo bem. Só que aí... Por que que eu gostei muito desse livro? Por que que ele tem um destaque especial, né? Nessas... Nessas leituras todas. Porque eu amei a forma como a autora juntou vários problemas durante a história. E foi guiando você por eles. Tipo, é visível. Um momento em que tem um problema que tá quase sendo resolvido. Mas ela vai lá e te traz outro. Pra te aproximar mais ainda. E pra desenvolver mais a história. Eu achei muito legal. E eu não tenho nada negativo pra falar sobre esse livro. Eu dei três estrelas e meia, se não me engano. Eu dei três estrelas e meia pra esse livro. Achei ele muito gostosinho. Ele com certeza vai entrar pra aquela minha lista de livros pra ler quando eu tô entre fantasias. Então, aquele livro levinho que dá pra dar umas risadas. Então, esse aqui é exatamente esse aqui. Eu gostei muito da Sophie. Gostei muito de como ela se impõe durante a história. Eu senti falta de aprofundamento em algumas coisas. Principalmente na relação dela com a família dela. Eu acho que por ela ser tão receptível e eles acabarem deitando nela por causa disso. Em nenhum momento isso é resolvido. Nenhum momento ela fala, não, chega. Sabe? Ela tá sempre engolindo sapo. Sempre lá, aceitando tudo que as pessoas falam. Eu fiquei, amada. Fala alguma coisa, sabe? E esse livro também aborda viagens e deu pra matar a saudade de viajar por causa do Covid. Mas deu pra matar uma saudade de ir pra outro país e de pegar avião. E foi muito gostoso. Foi uma leitura muito gostosa. A gente tem bastante piadinha também com as diferenças entre as culturas norte-americanas e inglesas também. Foi muito divertido ver isso. E a construção do romance também é muito boa. E... Eu não vou dizer que tem hot. É porque não tem hot, não. Mas tem um pouquinho. É que não é tão detalhado. É bem indireto, vamos dizer assim. E... Enfim, eu gostei muito. Então fica aí a dica se você tá entre fantasias ou tá um pouco de ressaca. Pega esse livro aqui que ele é muito, muito, muito gostosinho pra isso. Esse último livro aqui que eu vou dizer aqui, ele é bem em certeza. Porque eu ainda não sei se eu vou terminar ele até a virada do mês. Porque eu tô gravando esse vídeo dia 29. Assim, eu tenho fé, mas não sei se vai. Mas eu vou mencionar ele aqui por desencargo de consciência. Qualquer coisa eu menciono ele no concluindo agosto. Que é City of Heavenly Fire. Que finalmente, tô lendo o último livro da série de Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Então aqui a gente tem o arremate, a conclusão. Eu tô atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, na página 103. Esse livro aqui tem 726 páginas. Vou terminar até virar o mês? Não sei, fica aí a incógnita. Me acompanha nas redes sociais pra descobrir. Tô relendo, então eu já sei o que acontece. Mas tem infinitas coisas que eu não lembrava e continuo não lembrando aqui. E nesse livro aqui a gente já tem a inclusão dos personagens de Artifícios das Trevas. Que é a série que, a trilogia que segue Instrumentos Mortais. Isso acontece depois de Instrumentos Mortais. E... O que que eu vou dizer? Vamos ver se eu termino até virar o mês. É sobre isso. Agora vamos para o momento mais esperado desse vídeo. Que é a minha TBR de agosto. O primeiro livro que tá na minha TBR é o livro que vai fechar toda a jornada literária fantástica. O Astra Vars, que eu tô fazendo junto com os meninos da Explorer Books. Que é uma conjuração de looks. Assim, eu já li, eu vou reler. E... Eu quero ver todo mundo soluçando nesse livro aqui. E eu... Eu tô lendo em inglês, né? Eu li a primeira vez em português, mas essa releitura vai ser em inglês. Então... Espero ter saúde. Pra reviver tudo. O turbilhão de emoções que eu senti a primeira vez que eu li esse livro. Então... Ai... A Victoria Chodela faz tudo. O próximo livro que eu quero ler esse mês. E esse aqui, eu tô esperando ele há muito tempo. E honestamente, eu não ia comprar ele em inglês. Não. Porque a editora vai me mandar a edição em português. Mas... Ele entrou em promoção há um tempo atrás. E eu falei... Quer saber? Enquanto eles não enviam, eu vou aproveitar e comprar ele em inglês. Eu sou patética. Que é a Court of Silver Flames. Corte de Chamas Prateadas aqui no Brasil. Da Sarah J. Maes. Que é o quarto livro da série. A Cotara, aparentemente. Porque, né? Virou série agora. E aqui a gente tem a história da Nesta. Que é a irmã mais velha da Fera. E, assim... Eu sou uma das pessoas que odeia a Nesta. Eu não suporto essa personagem. Então, eu quero ver se eu vou ser convencida. E... Tô planejando te fazer um vlog de leitura sobre ele. Então... Vem aí, inclusive, gente. Essa capa é per-feita. Próximo livro que tá na minha meta. Que, na verdade, ele tava na de julho. Mas vai pra de agosto. É Blood and Honey. Da Shelby Ma... Maurin? Sei lá. Eu nunca sei falar o sobrenome dela. Ela já ensinou, mas eu já esqueci. É... Que é a sequência de... Serpent and Dove. Então... Tô louca pra pegar esse livro aqui. Porque o terceiro foi lançado dia 27. E eu já comprei na pré-venda. E eu tô esperando... Caiu o pagamento. Tô esperando tudo. Porque, aparentemente... As coisas não funcionam quando eu quero. Mas... Vou pegar pra ler. E tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer. Eu já sei que esse livro aqui, ele é só... Enchendo linguiça pro terceiro livro. Igual aquele que eu mencionei também, que eu já esqueci. É... Quem dá uma flechinha fire. Mas, ainda assim... Quero ver meu casalzinho aqui de novo. Então... Vem aí. O penúltimo livro dessa TBR é... A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Todo mundo fala muito desse livro aqui. Eu não sei de nada sobre ele. Eu sei que é como se fosse um reconto de alguma coisa de Aquiles. Assim, bem honestamente, eu não conheço muito desses personagens da Grécia e dessas histórias. Mas eu tô muito curiosa pra ler esse livro aqui. Porque eu sei que todo mundo chora e entra em desgraça quando lê esse livro. Então, vem aí. Ele é muito curtinho. Eu acredito que ele vai ser até rápido de ler. E assim, as expectativas pra esse aqui estão altíssimas. E por último, mas não menos importante, o último livro que tem pra ler agora em agosto. Em que... Assim, eu não sei como é que eu vou dar conta de ler tudo aquilo. Mas eu vou dar. O último, então, é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. É a mesma autora de O Circo da Noite. E outro livro que eu também não sei nada, que eu comprei pela Hype. Esse eu confesso, eu comprei pela Hype. E eu tenho altíssimas expectativas. E ele foi publicado pela Morro Branco, em Hard Cova. E o único problema pra mim com essa edição é esse soft touch que fica com marca de dedo. Eu não posso pegar que fica com marca de dedo. Ele me dá uma afliçãozinha. Mas assim... Sem querer panfletar, mas panfletando, cacilda, sabe? Nossa Senhora, que livro bem feito. Enfim, o último livro, O Mar Sem Estrelas. Então é isso, gente. Esse foi o meu concluindo julho e tibiar de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários quais são os livros que você leu em julho. E quais o seu tibiar de agosto. Porque, como vocês podem ver, eu tô com o livro enfiado até o fim da minha vida. Pra não dizer palavrão aqui. Porque esse canal é family friendly. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. E me conta, novamente, o que você leu em julho. E qual o seu tibiar de agosto. E me indica a música. Qual foi a música que você mais ouviu esse mês? Me conta. Tá bom? Me beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.